Já passa do Felipinho, vem carregando, Pedro faz o passo no meio, pra Arthur a devolução foi ruim. Baixo, passa no meio, pra Pedro, pra Biro, pra Arthur, Arthur virou, caiu, é pênalti! Pedro vai pra você, do Pedro pro Biro, do Biro pro Arthur, o Arthur foi derrubado pelo Gabriel. Se mexe pelo meio, Matheus, bom, passa na frente pra Arthur, Arthur Souza. Porque vem de novo o Corinthians, vem pela direita, cruzamento, pra Arthur, pra fora! Pára do Corinthians lá pela direita, cruzamento do Pedrinho. Cortes pro meio, escapa da marcação, vem levantamento, deu o bobeiro, agora o Paquetá, Arthur Souza, dominou, tá sem ângulo, vem cruzamento, segura o pau! Pelo Sport TV. Intentativa era com o Arthur Souza. Tenta dar um drible da vaca ali pra... Arthur Souza, tenta fazer o giro, chega bem, faz o corte. Deus Araújo, chega, faz o corte, o Jean, ela volta pro time do Corinthians. Arthur Souza, e cara, marcação, dá o jogo de... É bem na cidade de União dos Palmares, por isso tem esse nome. A mesma estratégia defensiva, de não dar espaço pros grandes jogadores. ...aciona bem Guilherme Biro, outra vez pra Matheus, tabelou num... O que muda nesse time do Corinthians? Vem Guilherme Biro, mete um bolão pro Arthur lá no meio, Arthur, vem cruzamento! GOOOOOOOL! ...o lado esquerdo, o Biro aqui pro lado direito, ele faz o passe na frente pro Arthur, o Arthur deu de bandeja, falou... I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, but the faith is... If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement... I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love...